Sabe aquela parede vazia da sua casa que você quer muito decorar, mas não faz ideia por onde começar? Pois é, no vídeo de hoje eu tenho uma ideia incrível pra você e o melhor de tudo é que é uma ideia super barata. Então vamos para o primeiro vídeo de Faça Você Mesmo aqui no canal. Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Elie Gabrieli e eu espero que você aproveite muito todo o conteúdo desse vídeo. Mas antes mesmo de começar o tutorial, eu já vou te convidar pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notificar. E aproveita porque essa ferramenta é totalmente gratuita e você vai receber todos os meus vídeos, tá bom? E deixa o like também que me ajuda muito, tá? Gente, vocês acreditam que desde que eu decorei esse quarto aqui, parece que eu contagiei a família toda e tá todo mundo querendo decorar tudo. Então nós decidimos em família que reformaríamos o quarto da minha mãe. Então pode ser que muito em breve tenha aqui no canal o tour. Então aguardem, mas essa parte que eu vou ensinar pra vocês vai compor a penteadeira da minha mãe que é a parede que fica a mesinha embaixo, tá bom? A decoração dessa parede consiste simplesmente em flores artificiais. Mas antes de começar aqui e explicar pra vocês como que foi feito, eu só queria abrir um super parênteses, dizendo que essa decoração não foi ideia minha. Eu procurei muitas e muitas referências no Pinterest. Se você não conhece, o Pinterest é uma rede social que funciona como um mural de ideias, onde você joga lá a sua ideia principal e você começa a ver várias referências, várias fotos. Então foi lá que eu encontrei essa parede. Eu aprendi a fazer e aqui eu tô trazendo pra vocês de uma forma muito mais fácil e bem mais explicadinha do que tá lá. E os materiais necessários pra essa obra de arte são flores artificiais. Escolha aí de dois a quatro tipos de flores. Pode ser de cores diferentes ou de uma mesma paleta de cores. E essa parte aí é você que decide mesmo, tá? Você também vai precisar de cola quente. E por último, você vai precisar de o quê? Muita paciência. Pois é, é paciência e calma, porque agora a gente vai colocar a mão na massa. Bom, a confecção desses raminhos de flores é super simples, não tem grandes coisas aí. O que você vai precisar mesmo é de paciência e de tempo pra colocar elas todas organizadinhas pra na hora que você for colar na parede ficar bem harmônico. Então, basicamente, você vai precisar soltar todas as florzinhas, soltar todas. Se você não conseguir soltar, você pode, com um alicate mesmo, cortar as pontinhas dela, porque você vai precisar desse cabinho verde que fica na ponta. Depois de ter cortado todos os cabinhos das flores, você vai precisar da cola quente pra unir uma embaixo da outra pra ficar bem certinho. Então, a ordem das flores, você mesma que decide, pode ser intercalado, pode ser de duas em duas, enfim, você que decide mesmo a ordem. Isso não vai influenciar em absolutamente nada. A quantidade de raminhos vai depender do tamanho da sua parede. No nosso caso, é meia parede que a gente precisava decorar. Então, eu fiz aí uma quantidade boa, mas num espaço bem legal que vocês vão ver daqui a pouco aqui no vídeo. E por fim, depois de confeccionar todos esses raminhos, chegou a hora de aplicar na parede. E o porquê que eu recomendei aqui o uso da cola quente? Porque se você usar ou fita dupla face ou uma 3M, pode ser que ela não fixe tão bem as flores. Pode ser que algum tempo essas flores caiam da parede. Então, se você usar só um pinguinho de cola quente, ela já vai ficar bem fixa e você não corre nenhum risco de ou estragar a parede ou da flor cair. E é dessa forma, super simples, que nasce a nossa parede toda decorada de flores. Super tendência, super linda e a cara do Pinterest. Bom, antes de terminar aqui o vídeo, eu só queria dizer que as flores que eu usei no vídeo, eu paguei em torno de 10 a 12 reais em cada raminho. Então, você consegue encontrar super fácil na sua cidade. É só encontrar uma loja que venda flores artificiais, porque eu tenho certeza que você vai encontrar diversos modelos, diversas cores e vai conseguir fazer uma decoração bem linda. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, tá bom? E se inscrever no canal. Um beijo, continue me acompanhando nas redes sociais, que eu compartilho muitos conteúdos, principalmente pelo meu Instagram, tá bom? Tchau!